Pronto, agora a gente vai fazer mais uma videoaula da Etebraco Isso aqui é o ACI, vai fazer um upgrade Aproveitando a oportunidade da aula, eu vou tirar os equipamentos dessa máquina, desse gabinete Passar para isso aqui, funcionar, concluir a aula com o pedido do professor Primeiramente eu vou instalar logo a fonte do gabinete Depois, antes de você mexer com esses equipamentos, tem que descarregar a sua letra estática Para que não possa identificar os equipamentos Nesse gabinete aqui, já tinha a placa-mãe, HD, essas coisas Já foi retirado Para adiantar o serviço, para que o vídeo não fique muito largo Certo? Fonte ATX Pronto A gravadora já está aqui Vou passar para esse computador para que eu possa retirar os equipamentos daqui E passar para o outro gabinete Conforme a aula Nesse gabinete aqui, ele é bem menor que o outro, que ele é slim Por isso que eu vou trocar Por isso que eu vou trocar Aqui tem o leitor de cartão E o HD Mas, só vou precisar do HD O leitor de cartão eu não vou retirar, inclusive Não faço parte do trabalho aqui Faria da aula, mas Não faço parte Como foi pedido Observe que esse gabinete aqui, ele é diferente Tem uma caixa que armazena esses drives Diferente do outro Que a gente vai Passar Usa uma chave De flips Que ela Conteima Que possa Tirar o parafuso De uma localidade que você não consiga Pegar com a mão Observe que a diferença Da parte onde fica o HD É diferente De gabinete para gabinete Por exemplo, esse daqui Aqui, a placa-mãe já está toda desparafusada Facilitei para Não ficar muito longo o vídeo Desconectando Os Conductores frontal Como já falei, a placa está solta Para facilitar Juntamente com a placa O espelho Cada placa Tem seu próprio espelho Desconectado Não vou tirar o processador A pessoa falou que não precisava tirar Para não Não poder trocar a parte térmica Nesse gabinete aqui Tem uma opção diferente do outro No lugar dos parafusos No lugar dos parafusos Ele tem um Equipamentozinho Que encaixa E prende Para facilitar Para facilitar para a gente É claro Agora eu estou prendendo a placa Pronto Pronto Só para mostrar O que foi feito nesse trabalho Também Agora vamos conectar Agora vamos conectar os Drive No user Vai conectar a gravadora Na꺼�man Certo Isso aí Certo Clétor SAP E dados de HD do ano a fonte desconectou aqui para que libera energia passando uma vantagem maior conector de força gravadora agora vamos conectar os conectores frontais aqui eu não vou ter dificuldade porque eu já fiz tanto isso que sei decorado o que é o power o HDL sendo que quem não tem essa habilidade ainda vai lá no manual que tem explicando lá onde se colocar cada um certo reset HDL o power o power geralmente é atrás do reset e aqui é um LED do power USB quando vem assim é uma beleza mas quando vem separado aí requer também habilidade então consulta o vamos ver se está faltando alguma coisa pronto eu vou só girar aqui para botar mais um parafuso no HD que ele está aqui no outro lado apenas com dois parafusos pronto vamos agora testar a máquina deixei tudo próximo aqui para que fique rápido clicar aqui atrás os coletores o vídeo o mouse cuidado que eu não estou rendendo nada aqui para dar cuidado a você tchau